Olha aí, todas as idades, de Mirim até 50 anos. Porque você tem 25 anos de carreira. É, 26 agora, né? 26 já passando. Estou lançando um DVD agora, mês que vem, que é todos os meus sucessos com novos arranjos. Muito legal, pela Universal, um DVD que vai contar toda a minha história. Gravei em Recife, ano passado, mas eu só pude lançar agora. Que máximo isso! No caso dessa música que eu gravei com o G15, por exemplo, é uma música extremamente atual, com a letra completamente voltada para as comunidades. E é uma história de vida minha de 20, 30 anos atrás, né? Eu namorei uma menina da Zona Sul e os pais dela recriminavam quando a gente estava junto. Porque eu era funkeiro, na época o funk era muito recriminado, muito discriminado, inclusive. E aí eu comecei a namorar com ela e ela teve vários problemas com os pais e acabou fugindo de casa para morar comigo. A relação não deu certo, mas virou história 25 anos depois e o G15 pode contar. Vamos ver o clipe aí, bota aí. Exclusivo, hein? Primeira mão aqui, bota aí. Ele da favela do Jacarezinho, Jacarezinho, Jacarezinho Seu estilo maluqueiro fez ela apaixonar Tão, 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 tanto Visando as diferenças, ele sempre lhe dizia Não, 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 yeah Yeah, yeah Se ele te ver dançando, perde a linha assim Boa! Bom, vamos chamar o G15 para fazer da Glois? Traz ele! Para ele falar, eu quero saber, acho talvez o mais difícil para ele ter sido usar o bigodinho. Não, mas ele gostou da ideia. É? Porque ele virou um ator de primeira, porque eu fiquei... Na época a gente pensou se a gente ia colocar um outro ator para fazer esse papel. E aí o pessoal da GR6 Filmes deu a ideia de usar ele mesmo como ator E me surpreendeu, cara. O menino é talentoso na área de... Dá para atuar como ator também. Bom, então o G15, vem para cá. Uou! Muito bom, bem-vindo de volta. Adotei mais o filho. Adotou mais o filho. Papai Lala, maior prazer. Dificuldade de usar o bigodinho, você ficou muito exposto e constrangido. Ficou muito engraçado, gente. Ficou muito bom. Não, ele mandou bem demais, tu viu, né? Eu vi, já tinha visto o clipe até. Mas essa parceria é uma parceria que você teve essa ideia quando? Quem teve a ideia? Quem chegou em quem aí? Então, na verdade, eu fui para os Estados Unidos fazer um clipe há um tempo atrás e conheci o Alex Jay e o Danimal. Eles são os caras que produziram a música Despacito, né? Os caras que fazem música para o J-Mobile, para o Maluma, para esses caras todos. E eu falei, pô, eu queria encomendar uma música com vocês. Aí eu dei algumas referências de músicas de comunidade. Mandei umas cinco ou seis para ele de ideias de melodia e tal. Ele desenhou a melodia inteira, a produção, e me deu para me fazer a letra. E eu lembrei dessa história dessa menina da Zona Sul, dessa novinha experiente. E ela sabe quem é ela? Nem sabe, não sei nem como é que ela se parece hoje. De repente, eu não sei. Ela está aqui. Mentira. Ficou agora, deu um negócio, hein? A mulher não gostou, não. A Jéssica ali na plateia olhou com uma cara de que história é essa? Que pegadinha é essa? Falei, como assim? Não estou sabendo de nada. Não, fica tranquilo. Não tem nada disso. Vai dar tudo certo. Mas e você? De cara topou? Você... Ah, eu tenho uma história que... Quando eu era bem novinho. Eu ainda sou novinho, mas quando eu tinha uns... Seis anos, creio que era seis, sete anos. E aí estava tendo uma festa, acho que era de Natal, Ano Novo, lá no quintal. E aí eu estava tocando a música do latino, Renata Ingrata, e eu tenho uma prima... E eu tenho uma prima que se chama Renata. E aí eu peguei o microfone, nunca me imaginei na música, nem nada. E aí eu peguei o microfone e fiquei cantando a noite inteira de manhã, rimando com Renata, e Renata, e Renata. E aquilo ali marcou a minha vida, marcou a vida da minha família, porque eu era muito novinho e eu peguei o microfone, sem vergonha nenhuma. E quando eu conheci ele, a primeira vez, a gente ficou junto, eu filmando, ele mandando... Ficou nervoso, Renata? Ah, eu fiquei nervoso, mas eu fiquei feliz ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade de conhecer o latino. Eu considero muito ele. E aí ele ficou dançando naquele espacinho latino, muito show. E aí passou um tempo, veio o convite da música, e na mesma hora eu abracei com toda a felicidade do mundo. O Timotinho é meio que responsável por isso, né? O Timotinho, ele deu essa moral. Porque, na verdade, eu fiquei assim, na dúvida e tal. Aí o Timotinho, pô, G15, se amarra em você, mano. Vamos botar ele pra gravar essa música contigo. Aí eu fiquei pensando, pô, esse é o cara. Porque é exatamente a idade que eu me apaixonei na época. Porque eu tinha exatamente a idade dele, 19 anos. Eu acho que ele tá mais velho, né? Você não sente o vovôzão do funk? Você tem mais tempo de carreira, você tem mais tempo de carreira que ele tem de idade. Você tem 26 anos, tem 20, cara. Cara, vovôzão, mas eu ainda não sou, o que eu saiba, eu não sou a vova. Mas também, quando vier os netos, vão vir uns 30, 40, né, rapaz? Que vai vir, vai vir demaciada. Minha mulher, às vezes, me sacaneia com isso, né? E aí eu falo pra ela assim, olha, mas pensa pro lado bom. Quando eu ficar velho, eu vou ter 10 pra cuidar de mim. É verdade. Porque é os 9, mais a mulher. Vou ser...